Salve, salve, Epifâneas e Epifâneas! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Pílula de Inovação, o seu boletim semanal da Ensaios sobre Inovação, Design, Empreendedorismo, Cultura, todas as tangências e o conhecimento para te fazer ter mais Epifanias, sempre com ele! E aí, pessoal, tudo bem? Continuando um pouco sobre a nossa linha de experimentação, vamos falar um pouco sobre ganhos marginais, um assunto que a gente vem batendo bastante aqui dentro da Ensaios e agora a gente quer trazer um pouco do que a gente tem aprendido sobre isso para vocês. Gente, existe esse gráfico aqui, deixa eu ferrer agora, esse gráfico aqui mostra a teoria dos ganhos marginais. Então, basicamente, a teoria funciona da seguinte forma, quanto marginalmente você ganha, numa linha do tempo muito curta pode parecer pouco, afinal são ganhos marginais, mas se você acumular vários ganhos marginais todo dia, a ideia é que isso cresça em escala logarítmica, então a ideia é que isso fique exponencializado. Enquanto se você perder marginalmente um pouquinho por dia, chega um momento em que essa curva estabiliza e você fica o que a gente vai chamar de mediano. Então, a teoria dos ganhos marginais, ela te desafia a pensar nisso. Você quer se provocar a marginalmente ganhar algo ou incrementar algo, e aí na linha do tempo, a longo prazo, você ganhou exponencialmente, ou se você, vamos brincar, vamos falar, se acomoda, entre algumas aspas, e você começa a perder marginalmente e aí você fica numa curva mediana. Então, basicamente, essa é a teoria só para equalizar a gente pensar em como a gente pode criar pequenas melhorias ali, constantes, então acho que a importância da constância é muito importante, como em muitas coisas, que a gente fala aqui bastante, para você, no final, gerar um alcance, vamos dizer, um aumento logaritmo, como você falou. Não é sobre dar um salto e manter depois, é você sempre pensar em como você pode gerar ali pequenas ações que podem melhorar. E isso surgiu de uma história bem legal, né? Será bem legal, né, Febby? Fórmula 1, né? Fórmula 1, não, da... Da bicicleta. Da bicicleta, é verdade. A companhia de ciclismo britânica, se não me engano, ali nos anos 60, 70, agora não estou com esse número certo na cabeça, eles estavam a um período muito grande sem ganhar prêmios, cerca de 30, 40 anos. E entrou um treinador nessa equipe e ele falou o seguinte, a gente não vai pensar em ganhar o próximo prêmio, a gente vai pensar em incrementar diariamente o nosso time, o nosso processo, a forma como a gente treina, pra que, a longo prazo, a gente venha a ganhar alguma coisa. E aí, todo dia, esse treinador, junto com os atletas, pensava em incrementos e melhoria. Então, por exemplo, no primeiro dia, ele trocou os travesseiros, pras pessoas dormirem melhor. Segundo dia, ele trocou o capacete, pra melhorar a aerodinâmica. Terceiro dia, ele trocou a roupa dos ciclistas, pra que eles tivessem roupas mais leves. Então, todo dia, ele fez um certo dano marginal. Depois de 5 anos, eles ganharam 80% das medalhas disponíveis no pódio. Então, isso deixa muito claro, é uma demonstração muito óbvia dessa teoria, desse modelo. E eu acho que a dica quente aqui é a constância, e eu acho que eu gosto de usar uma outra palavra, que é ritmo. Você ter ritmo de geração de incrementos e melhorias. É claro que no primeiro, segundo, terceiro dia, isso vai ser um pouco óbvio. Mas no quarto, quinto, sexto, décimo, vigésimo, trigésimo, isso vai ser mais desafiador. Porque você vai começar a se questionar, o que mais eu posso melhorar? E eu tenho uma sugestão para isso que eu vou deixar para o final do episódio. Isso é muito bacana, porque isso empodera as pessoas que estão participando disso. Então, se você está procurando, ou a sua liderança está procurando uma forma de gerar mais colaboração, isso faz com que todo mundo do time comece a pensar de forma frequente em como melhorar. Porque isso acaba se enraizando na cultura daquele time ou daquela empresa. Eu acho que tem uma coisa, gente, que é assim, se a sua liderança, se você é uma liderança e acha que dá para chegar em resultados, em ótimos resultados, sem passar por um processo de crescimento em que você vai vendo isso acontecer, a sua liderança ou você está muito iludido. Não existe essa história de que você vai fazer X e de repente você chegou no resultado. É um constante processo de longo prazo de melhoria contínua. Então, se você que é líder, enfim, nem precisa ser líder para isso, ou se você tem uma liderança que acha que é simples ou de um dia para o outro dá para chegar no resultado estimado, no resultado desejado, de uma forma meio mágica ou de uma forma ilusória, acho que é legal falar para ele ou para você, que você está iludido, que não dá para fazer isso, é impossível. Ah, mas o Dropbox conseguiu, não conseguiu? Quando eles começaram a fazer uma feature free. Não foi tão assim a história, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente vê de case, etc, porque nem tudo... Assim, você pode construir excelentes histórias cortando elas, né? E só colocando as partes bonitas aí, sabe? E não deixando como foi o processo real. Então, a gente está falando aqui de um processo real, que você vai passar ou você quer passar, então acho que é legal a gente avisar disso, de que não existe esse processo ilusório, de que, ah, dá para fazer super rápido, tirar o resultado e tal. Sim, teve muita experimentação por trás disso, né? Por isso que é legal você colocar ali pequenos objetivos que englobam um objetivo maior, englobam não, eles são englobados por um objetivo maior, desses pequenos objetivos, você vai medindo a curto prazo e você vai percebendo que você vai entrando numa caminhada que vai te levar até o seu objetivo principal. Ferramenta do dia, hein? E é muito simples, gente. Retrospectiva. Uma coisa que eu até enche o saco, mas dá um palmo português claro aqui dentro da ensaio, é fazer retrospectiva. Para quem não conhece, retrospectiva é uma das cerimônias ágeis, ou enfim, da filosofia ágil, em que você reflete sobre um período, um determinado período passado, então eu gosto de fazer retrospectiva com os meus times toda semana, para que, então, olhando para um período passado, você reflete o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar, o que vocês têm que continuar fazendo. E da retrospectiva, uma boa retrospectiva é aquela que gera outputs ou possibilidades de melhorias marginais. Uma retrospectiva ruim é uma retrospectiva que ou a gente chora pelo leite derramado, ou a gente só comemora as coisas que deram certo, sem conseguir falar assim, tá bom, e o que mais? E o que a gente pode incrementar do nosso processo? Eu gosto de fazer semanalmente porque a retrospectiva fica algo monótono, e no sentido positivo, ela ganha ritmo, ela não gera ideias muito malucas, e ela gera possibilidades muito possíveis. Eu vou dar um exemplo do cenário de vendas, que é um dos filmes que eu toco aqui. Com o nosso time de vendas, a gente faz retrospectiva toda semana, e aí dali, por exemplo, surgem o que não funcionou. Então, um determinado ICP está com uma taxa de conversão menor, alguém aponta ali. Pô, legal, será que se a gente mudar uma característica desse ICP, ou será que se a gente mudar a copy que a gente está utilizando para falar com as pessoas, isso melhora? A gente cria uma hipótese, testa na semana que vem, e aí a retrospectiva vai mostrar para a gente o resultado. Isso é crescer marginalmente. Então, gente, um abraço para vocês e até a próxima epifania.